Olá, pessoal! Eu sou a Bruna, espero que esteja tudo bem por aí. Nesse vídeo eu venho contar com vocês a respeito das minhas impressões e a minha experiência usando essa fofurinha de Jequiti, que é o Candyland Bala de Morango. Gente, sério, pra mim foi um dos melhores lançamentos até o momento desse ano de 2024 de perfume doce aí da perfumaria nacional, conhecida, né, nacionalmente. Eu falo isso porque tem as minhas amigas que também produzem perfumes, elas têm perfumes gourmands deliciosos, maravilhosos, mas eu falo assim, a nível, né, dessas empresas conhecidas nacionalmente por praticamente todo mundo. Eu acho que Jequiti, se não todo mundo, mas quase todo mundo conhece, né, assim como Boticário, como Natura, mas enfim, dessas mais conhecidas pra mim até este momento é o melhor lançamento de perfume doce. Só pra vocês observarem direitinho os detalhes do frasco, tá aqui, tá? É um frasco super simplesinho de plástico, a caixinha eu achei bem fofinha, olha só. Deixa eu ler aqui rapidamente qual que é a proposta, diz assim, A colônia Candyland Bala de Morango traduz a suculência do morango e a cremosidade da bala de iogurte em uma fragrância de dar água na boca. Uma fragrância gourmand perfeita para você se deliciar em qualquer hora do dia. Jequiti Candyland, viva a vida mais doce. E o caminho olfativo é o frutal adocicado. Pra mim é aquele gourmandzão, sabe, em toda extensão da palavra. Maravilhoso, eu tô muito feliz de ter comprado esse lançamento aqui da Jequiti. Além do cheiro ser extremamente delicioso, pra mim a marca cumpre 100% com a promessa. Porque aqui tá escrito Candyland, né? É uma linha de perfumes candies, perfumes docinhos. E o nome é Bala de Morango. E gente, é isso. Se você gosta do cheiro de bala de morango, não só pra você consumir, quanto pra você passar no seu corpo, se jogue neste produto aqui, assim, sem medo. E apesar dele ser super doce, cheiro de bala mesmo, de morango, mas ele não é, assim, só, só, só. Aquele doce, doce, doce o tempo todo. Ele tem um azedinho, gente, que é tão delicioso. E o engraçado é que vai evoluindo. Ele tem um, pelo menos aqui na minha pele, eu notei essa evolução, tá? Ele passa por um bom tempo com esse cheirinho, sabe, da bala de morango. Principalmente eu sinto muito cheiro, gente, de framboesa. Vocês acreditam? É bala de morango. Mas eu sinto muito mais aquela vibe de cheiro de bala de framboesa, de morango, que pra mim é um cheiro bem parecido, né? E ali, lá, quando ele tá no dry down, quase sumindo, eu sinto um cheiro que me remete a doce de leite. Vocês acreditam? Todo mundo vai ter a mesma percepção que eu. Não, pessoal. É normal que vá mudando de olfato para olfato, né? Algumas coisas. Então eu tô contando aqui pra vocês o que eu senti, tá? Infelizmente, a Jequiti não disponibiliza muito as notas dos perfumes, né? Quando fala, é uma coisinha ou outra. Então, assim, pra quem não é perfumista, igual é o meu caso, fica bem complicado, sabe? Pra ir destrinchando as notas, digamos assim. Tem pessoas que não são perfumistas, mas que tem um nariz extremamente bom pra notar as notas. Ai, gente, notar as notas. Vocês entenderam, né? Enfim, quando eu estou diante de uma pirâmide olfativa, é como se, sabe, uma incógnita, e ali você visse os nomes, aí você consegue identificar. Não tudo, tá, gente? Porque olhando pra uma pirâmide olfativa, eu não consigo sentir todas as notas. Algumas eu consigo separar, a maioria não. Mas enfim, aqui nesse caso, gente, é isso. É cheirinho de morango, é cheirinho de framboesa. Sabe aquela goma da balinha? São aquelas balinhas moles, sabe? Gente, não tem como. Se eu tiver de olho fechado, eu sentir esse cheiro aqui no ambiente, eu não vou imaginar que tem alguém usando um perfume com cheiro de bala de morango. Eu vou imaginar que a pessoa tá... Sabe aquelas balinhas de iogurte, aquelas balinhas moles? Eu vou pensar que a pessoa tá consumindo alguma daquelas balinhas, sabe? E o cheiro veio até o meu nariz. Gente, é delicioso mesmo. Foi um lançamento que eu me empolguei muito, muito, muito. Fiquei muito feliz. A propósito, pessoal, eu comprei lá no site da GQT. Por enquanto, é o melhor preço. Tá no preço promocional de lançamento. Eu acho que é R$24,90. Se eu não me engano, o preço cheio é R$34,90. Uma coisa assim. Olha só, nessa mesma comprinha, eu peguei um backup aqui do Candland Maçã do Amor. Porque eles mudaram, né, gente, a embalagem. A embalagem antiga era... Peraí. Tá bem que é ao meu alcance. A embalagem antiga é essa aqui. Inclusive, quem comprar ainda vai, ainda tem a chance de receber esse daqui. Então, assim, uma coisa que eu achei ruim aqui nessa questão da linha Candland foi porque eles trocaram de frasco. Eu não me importo pelo frasco ser de plástico, gente, de maneira nenhuma. Inclusive, eu prefiro esse modelo novo aqui. Só que o que que acontece? Eles, com certeza, devem ter barateado, gente, a produção desses perfuminhos aqui. Porque aqui, ó, vidro. E aqui, ó, plástico. Entende? Então, assim, eu acredito que barateou a produção desses perfumes, mas não diminuiu o preço, sabe? O preço continua... Até aumentou, né? R$34,90 o preço cheio. Então, a única reclamação que eu tenho relacionada a essa linha Candland é só isso, tá? Mas esse lançamento... Ah, a louca! Esse lançamento aqui pra linha Candland, eu acho que super combinou. Eu amo os primeiros três, né? Que foram o Marshmallow, o Maçã do Amor e o Vanilla. O Vanilla foi o único que eu achei, assim, sem gracinha. Não que seja ruim, tá? Mas o Vanilla foi o que eu achei meio sem gracinha. Então, o que eu tenho aqui já tá de bom tamanho. Eu não pretendo comprar mais. Mas o de morango, ó, o de Maçã do Amor, gente, delicioso. Então, fiz aqui um backup. Eu só não comprei um backup do Marshmallow, que é o meu favorito de todos. Esse perfume aqui, gente, é perfeito, pelo menos pra mim, tá? É um doce, assim, maravilhoso. Então, eu só não comprei o backup dele porque ele não estava na promoção, tá? Eu acho que esse daqui tava menos de R$20,00, tá, gente? Então, aproveitei e peguei o meu backup. Ah, e uma outra... Um outro que eu comprei nessa mesma comprinha foi o Larissa Manoela Laços. Eu não gostei de nenhum dos dois outros Larissa Manoela. E esse daqui eu resolvi porque tava na promoção também. Tava menos de R$20,00. Gente, eu não lembro ao certo quanto foi que eu paguei, tá? Só sei que tava menos de R$20,00. Então, eu resolvi pegar e pensa na surpresa super agradável. Olha só, pra mim ele lembra bastante o Light Blue, sabe? Só que ele tem mais algumas frutas. Não é que ele tenha cheiro de melancia nem melão. Mas eu sinto uma vibe mais aquosa ainda, sabe? Cítrico, docinho, mas aquoso, sabe? Gente, uma delícia. Então, ah! E o frasco dele, né, gente? Olha eu derrubando aqui, gente. As minhas improvisações aqui. Enquanto não chega a minha ring light nova. Perdão. O frasco, né, mesmo esse aqui de 25ml com esse lacinho que é a travinha. Gente, ficou muito lindo. Porque vem essa trava aqui, né, ó. Toda vez que eu vejo essas travinhas, eu só lembro da Lídia lá do canal Lídia Paína. Ela fala, eu odeio isso aqui, gente. Ela tem horror mesmo isso daqui. Mas, enfim. E aí, gente, ainda bem que eu peguei dois. Eu ia pegar, na verdade, o kit completo, sabe? A colôniazinha, colônia hidratante e sabonete em barra. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou pegar tudo isso. Vou pegar mais uma, né? Então, eu peguei dois. Olha só, gente. Esse daqui, ó. Aí eu peguei dois. E eu só me arrependi de não ter pego mais. Porque eu achei simplesmente delicioso, maravilhoso. E aí fica aqui de novo, né, gente? A minha fala. Sei que a Jequiti não vai ver, mas eu preciso me expressar, né? Eu sou uma comunicadora aqui do nicho de perfumaria. Então, eu preciso me expressar. E, pra mim, um erro da Jequiti é não trazer estes perfumes na versão maior. Porque eu acredito que eles mereçam, sabe? Uma versão de 100ml. É lógico, né? Que quem não gostou também não vai ligar. Mas quem gostou sente a necessidade de um frasco maior, não é verdade? Por exemplo, pode até fazer body splash e cobrar um preço bem mais alto. Mas, enfim, eu acho que é mais lucrativo pra eles, né? Porque, pensa, gente. Se você comprar num preço cheio R$34,90. Então, pensando por esse lado, fica um pouco caro, né? Mas, comprando na promoção, pra mim, eu acho que vale super a pena. Eu peguei aqui alguns perfuminhos. Alguns cheirinhos, na verdade, pra trazer como referência pra vocês. Não é que eles sejam iguais, iguais. Mas, assim, quem gostou desses, tem muita chance de gostar do Candland Bala de Morango, tá? Na hora que eu borrifei esse perfuminho na minha pele, de imediato, já me veio na cabeça. Esse bonitinho aqui, gente, que é o hidratante framboesa da linha Cuide-se Bem, que a propósito eu achei extremamente delicioso, gente. Ainda sigo aqui, esperando, né? Na esperança do Boticário lançar o body splash com esse mesmo cheirinho aqui, porque é muito perfeito. Só não espero que eles sacaneiem a gente trazendo na linha... Como é que fala? Na linha Egeo? Porque estão pra fazer isso, né, gente? Porque os melancias poderiam ter lançado na linha Cuide-se Bem, que daria super certo. E a gente pagaria menos, por uma volumetria maior. Mas, não, eles foram espertos, né? O pessoal do Boticário colocou lá na linha Egeo pra poder cobrar mais caro. E eu acho que super combina aqui com essa linha de Cuide-se Bem. Mas, enfim. Então, me lembrou bastante, gente. Só que não é idêntico, tá? Só que se você tiver esse daqui e gostou, você com certeza vai amar o Candland Bala de Morango. E se você gostou desse cheirinho aqui, quer um perfume ali pra usar junto, o Candland Bala de Morango vai super combinar. Outro que me veio na mente foi o Milkshake de Morango, da marca Vibrandity. É igual, Bruno? Não substitui o outro. Não, gente. É bem parecido o estilo, principalmente. Que é cheirinho de morango, né? Tem um toquezinho azedinho, mas bem docinho também. Então, se você gostou desse Milkshake de Morango, a chance de você... Gente, tá empoeirado aqui, ó. Misericórdia. Eu preciso dar uma geral aqui. Ah, gente. É muita coisa pra gente dar conta, né? Mas voltando aqui, se você gostou do Milkshake de Morango, assim, certamente você vai amar o Candland Bala de Morango. Lembrando, não é igual, mas lembra bastante. O estilo é cheirinho de balinha, de sobremesa, dessas coisinhas em geral. Outro que também não é igual. Um não vai substituir o outro. Mas lembra bastante aqui, ó. O Macarons, da marca Formando Nuvens. A propósito, eu não gosto da marca, mas eu gostei muito desse Macarons aqui. Gente, me perdoem, os filhos dos vizinhos, eles vêm pra porta da minha casa fazer barulho, vocês acreditam? Me perdoem. Enfim, voltando. Eu experimentei porque a Jéssica, uma inscrita aqui do canal, assim, gentilmente me mandou uma caixa recheada de mimos. E dentre esses mimos tinham várias amostrinhas dos perfumes da Formando Nuvens. E eu simplesmente me apaixonei por esse Macarons. Entendeu? Então, por isso que ele virou frasco. Então, não é igual. Mas lembra bastante, gente. Simplesmente delicioso. Outro aqui, outra referência pra vocês. Não é igual. Não é igual nenhum desses, mas lembra bastante, tá? E aqui, ó. Os sete belos, gente. Lembra? É igual? Não. Um substitui o outro? É, cheiro de balinha por balinha, né? De morango, de framboesa. Pode ser que sim. Mas, querendo ou não, não é 100%, sabe? Eu diria, assim, que eles são uns 80% parecidos. Então, se você gostou desse daqui e quer ter mais cheiros, assim, desse estilo na sua coleção, certamente você vai gostar do Candland Bala de Morango. E um outro aqui, gente, eu nem queria trazer porque ele, a marca acabou descontinuando. Eu conheci quando já tava descontinuado, tá? Que é o Amo Smooth Morango Gostoso. Eu tenho a colôniazinha dele. Gente, eu não sei onde que eu enfiei essa colônia. Então, por isso que eu trouxe aqui só o hidratante, que é o mesmo cheiro da colônia, tá? Então, assim, o cheiro é igual? Não. Mas lembra bastante. O cheirinho? Aí você vê, né, pessoal? Só o Morango Gostoso, Bala de Morango, enfim, tudo se conversa. Então tá aqui, pessoal. A questão de projeção, a projeção é bem, assim, eu não digo nem moderada pra baixa. É baixa, tá? Não é rente à pele, mas é uma projeção baixa. E pra mim isso é uma vantagem, porque imagina você com esse trem projetando, projetando, projetando o tempo inteiro. Imagina você com esse negócio cheiro de balinha projetando o tempo inteiro no seu nariz. Vai ficar extremamente enjoativo e dependendo, né, da pessoa, se for uma pessoa mais sensível igual eu, pode até passar mal, né, com aquele cheiro. Então eu amei, eu achei que ele tá super na medida. E ele dura, pelo menos aqui na minha pele, ele durou por volta de umas quatro horas. Mas lembrando, gente, que é um perfume novo. Ele chegou hoje aqui em casa, hoje mais cedo. Então eu experimentei, ele durou por volta de umas quatro horas. Quatro horas, assim, percebendo mais a fragrância na minha pele, tá? Depois disso o perfume ficou bem rente à pele. Eu já tinha um pouco mais de dificuldade pra senti-lo, tá? Mas por se tratar de um perfume doce, eu creio que daqui um pouco tempo ele vai macerar e vai ficar mais forte. Mas mesmo assim, gente, pra mim tá super dentro da proposta. Inclusive tem até no próprio frasquinho aqui, ó. Aliás, na caixa, o nome Tim é um perfume com proposta adolescente, infanto-juvenil. Então é isso, a gente que tem mania de querer exigir demais, né? Mas enfim, essas são as minhas considerações. Se ainda restou alguma dúvida pra vocês do que eu não falei aqui no vídeo, é só vocês me perguntarem, tá? Eu vou deixar aqui o link lá do site da Jequiti e também vou deixar o link lá da Shopee, tá? Por enquanto lá na Jequiti, no próprio site, tá mais barato. Mas daqui a um tempo eu acho que lá na Shopee já deve baixar o preço também, tá? Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já comprou essa novidade, conta aqui nos comentários pra gente também, tá? Muito obrigada a todos que assistiram até esse momento. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.